Gente, a promoção Natal Verde Amarelo entra na reta final e nesta sexta-feira fará o último sorteio, uma bicicleta elétrica. A reportagem é do Isael Espíndola. Muita emoção neste segundo semestre de 2022 com a promoção Pix Verde Amarelo, que passou a ser Natal Verde Amarelo. Com ainda mais prêmios, o grupo RCN de Comunicação encerra o ano com a entrega de muitos prêmios aos três lagoenses. Nada menos que R$ 120 mil em seis meses. Para o diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, a mega promoção foi um sucesso. Uma promoção de sucesso e uma promoção irreverente, inovadora, onde mais uma vez o grupo, toda a equipe, traz novidade para o mercado de Tras Lagoas. A promoção que logo que se iniciou há seis meses atrás, a gente já começou a fazer o esquenta envolvendo a Copa do Mundo. Então, mais de 50 empresas participando conosco. É uma forma também diferente de proporcionar ao comércio local, onde nós pudemos prestigiar, não só a nossa audiência, mas como o vendedor da loja e os clientes dos nossos clientes. Então, é um modelo, uma mecânica que a gente traz, inovadora, com a finalidade de aumentar o engajamento. Então, todas as empresas que participaram conosco, bastante satisfeitas. Na promoção Natal Verde Amarelo, os participantes tiveram a chance de ganhar dinheiro, camisa oficial da seleção, e para fechar com chave de ouro, uma bicicleta elétrica, que será sorteada sexta-feira, 23 de dezembro, quando será o encerramento da promoção. Os prêmios foram sorteados entre os ouvintes e telespectadores, que participaram da programação da TVCHD com os programas RCN Notícias e TVC Agora, além das rádios Band FM 93.3 e Cultura FM 106.5. Foram seis meses de muita emoção e vários prêmios entregues no palco do TVC Agora. Além de entregar prêmios aos três lagoenses, a promoção Natal Verde Amarelo também fomentou o comércio nas lojas parceiras. Para o diretor comercial Tiago Pires, essa promoção encerra com um saldo positivo e atende os pilares do Grupo RCN. Balanço extremamente positivo. Para o Grupo RCN de Comunicação, nós temos dois pilares, um pilar de conteúdo e um pilar de desenvolvimento da comunidade. E o Pix veio fazer o quê? Juntar numa mesma promoção o vendedor, o lojista e o consumidor final, através do verde e amarelo, que são as cores do nosso país. E essa promoção serve de base agora e impulsiona a próxima promoção, que é só anda a pé quem quer. A gente abre essa nova promoção com vários clientes já dentro da promoção e promete ser a maior promoção do Grupo RCN para 2023. Vamos arrebentar a boca do balão. O coordenador artístico Fernando Moraes destaca que durante esses meses, mais de R$ 20 mil em prêmios foram entregues aos três lagoenses. Olha, somente nesta promoção, a promoção Natal Verde e Amarelo foi mais de R$ 20 mil. Mais de R$ 20 mil entregue em premiações, tanto para você que comprou nas empresas parceiras da promoção, como para a nossa audiência, nossos ouvintes, espectadores. Nós sorteamos mais de R$ 20 mil nessa promoção. E se você não foi sorteado e gosta de uma promoção, fique atento, porque 2023 começa com outra promoção que promete ser um sucesso. Só anda a pé quem quer, como explica o coordenador artístico. Só anda a pé quem quer. A promoção do Grupo RCN, a nova promoção do Grupo RCN de comunicação, serão seis bicicletas elétricas, seis meses de promoção, ou seja, todo mês nós teremos ali, próximo da última sexta-feira do mês, nós vamos sortear uma bicicleta elétrica. É todo mês uma bicicleta elétrica, que é o sonho de consumo de todo o Três Lagoense, essa cidade plana, gostosa, para se pedalar ou para se acelerar. Então você vai aproveitar ali, economizar bastante com uma bicicleta elétrica e além disso teremos também premiação em dinheiro. R$ 10 mil em dinheiro vivo, mais seis bicicletas elétricas na promoção. Só anda a pé quem quer.